Então é o seguinte, eu tava olhando nos tutoriais aí na internet, né, e a gente adaptou, fizemos baseado em uma inspiração, né, que é baseado naquele filme Hancock, no efeito. Então o cara vai pegar, bater no chão, aí quer abrir tudo. Qual que é o objetivo? É entrar e já chamar a atenção. Por quê? Mostrar pro pessoal que eles podem ter sempre trouxas na mão. A gente vai falar quais programas a gente utilizou depois de mostrar essa parte do efeito especial, né, tipo, além de modificar todo o cenário, além do cara bater no chão e quebrar no chão, a gente vai falar que, ah, foi utilizado o Premiere, o After Effects e o Photoshop. Só que a gente, além de fazer esse efeito aqui, a gente depois ainda quer mostrar o passo a passo de que ele foi feito sujinho. Então eu vou fazer um rapzinho de como mais ou menos vai ser a posição da imagem que vai ser no final, depois da produção de todo o efeito especial. E vou mostrar pra vocês aí que estão acompanhando a gente e pra vocês, pra vocês terem baseado no que a gente quer. Então, como vocês podem ver aqui, já trabalhou um pouquinho, a gente já tem um storyboard semi-pronto. Agora eu vou apresentar pro pessoal pra eles poderem aprovar, aí, tipo, poder detalhar o que está bom e o que está ruim. Olha aqui um pouquinho da imagem, rapazinho. Aqui é aquele cenário que a gente foi lá, tirou foto. Tipo, o personagem vai caindo aqui de cima. Aqui vai ser um outro homem de câmera, né, que é um distante, bom, no geral. Aqui vai mostrar de frente, aqui vai ter um foco mais no personagem de lado e aqui vai começar uma grafraga. Enfim, vamos ver o que o pessoal vai fazer. Pode ser amanhã a gravação? Amanhã? Amanhã, tá? Amanhã, tá? Amanhã, tá? Gente, o que a gente está fazendo? A gente está setando o keyframe, né, do que a gente vai fazer. E a gente está com o Paulo ali, mostrando o espaço. Então, já já, o nosso amigo, o meu desenho, o meu desenho, ele é à toa também. A gente está botando aqui o microfone de lapela, porque a câmera vai ficar muito distante, como agora não é osmo e não tem o direcional, a câmera não vai conseguir pegar o áudio, que está muito distante. A gente está usando a 50mm, e a 50mm é muito fechada. A gente está usando só a 50mm nessa câmera. Eu já vi muito isso acontecer. O pessoal coloca, ao invés de colocar no line-in, coloca no fone de ouvido, que é para verificação de áudio. Então, isso aqui é uma atenção que a gente tem que cuidar boba, mas que às vezes o pessoal erra. Parece besteira, mas não. Efeitos especiais definitivamente não existem na vida real. Mas, esse vídeo aqui foi feito com o Premiere, com o Illustrator, com o Illustrator. Então, lembre-se, grandes poderes, grandes responsabilidades. Efeitos especiais na vida real definitivamente não existem. Esse vídeo aqui foi feito com o Photoshop, Adobe Premiere e After Effects. Então, lembre-se, grandes poderes, grandes responsabilidades.